A fauna africana é um ambiente muito hostil, mesmo predadores que estão no topo da cadeia alimentar como os felinos, correm perigo. Nesse incrível vídeo, é possível ver como um leopardo e um leão lutam em cima de uma árvore por comida. O que chama bastante atenção nas imagens, é que após um intenso embate, o galho acaba rompendo e os dois animais despencando. Impactado com a situação, após sofrer a queda, o leopardo desiste da luta e sai correndo. Assim sendo, desta vez, o leão acabou o levando a melhor. Já nesse outro vídeo, podemos ver esse leopardo subindo em cima de uma árvore com uma carcaça. Mas no decorrer do vídeo, leões famintos aparecem e ficam interessados na presa do leopardo e tentam a todo custo subir na árvore e roubar a carcaça. Mas quem o manda na árvore é o leopardo, no fim os leões desistiram da caça e o leopardo sai correndo do local. Certamente voltará mais tarde para terminar seu almoço. Nesse vídeo que deixamos por último, uma hiena saboreia uma presa que ela acabou de predar, mas o leopardo se aproxima e tenta roubar a comida da hiena, mas a hiena não desiste assim tão fácil, e luta com o leopardo. Até que um descuido, a necrófaga arranca um pedaço de carne e se afasta do felino. Esperto, o leopardo pega a maior parte da presa e arrasta a carcaça do animal abatido para cima da árvore. A hiena até tentou impedir que o leopardo levasse a presa que ela predou para cima, mas já era tarde.